Não atrapalha ninguém, aquilo não atrapalha ninguém, deixa que a gente se fuder, se ele quiser, principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário, deixa o cara se fuder, lá não entra nenhum brasileirinho, não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Se a SGRU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro, se não tiver como lavar dinheiro... Então só para terminar, as observações também finais ali, o Campos falou duas coisas também interessantes, o Campos falou duas coisas interessantes ali, um é o seguinte, o estrangeiro para vir para fazer investimentos, eu tive com isso que eu recebi, eu já recortei isso para o presidente, eu recebi embaixador dos Estados Unidos e ele veio conversar conosco, a mensagem maior dele era uma senhora, nós queremos um bom ambiente de negócio, nós vamos colocar centenas de milhões de dólares, o mundo inteiro quer investir no Brasil, nós não precisamos de um bom ambiente de negócio, simplificação de impostos, segurança jurídica, coisa desse tipo. Então, o secretário do comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me disse o seguinte, eu só tenho um conselho para vocês, vamos aderir ao DPD, que é o General Purchasing Agreement, que é um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos esse acordo, esse acordo diz o seguinte, não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência, acabou, então não basta a gente fazer isso, quer dizer, não vai fazer concorrência para concessão, privatização, então nós já estamos na pista certa, já estamos indo na direção certa. Só uma informação sobre isso aí, eu fiz uma reunião com o pessoal da OECD essa semana, agora foi a semana passada, semana passada, falando do nosso interesse, eles falaram assim, já nos consideram da OECD. Sim, então os ministérios, estão falando isso, o debate dos ministérios tem uma marca, pauta do P, vamos continuar nisso, porque a impressão foi excepcional, só um dado aqui do OECD, só um dado aqui, é rápido da mídia do OECD, a gente falou isso, então o seu apoio da Rua, o embaixador disse isso, o embaixador disse, nós não podemos perder a oportunidade, o presidente está tão próximo aqui, os nossos dois presidentes estão próximos, nós não podemos perder, O presidente da OECD disse que realmente os Estados Unidos, que eram, vamos dizer assim, tinham uma certa objeção, agora já está favorável. Ministra, é só um dado, a OECD, 90% dos países que hoje integram a OECD já foram no Conceição a se integrar, e os outros 10% são muçulmanos. 88% tem o ensino domiciliar, então a gente vai entrar para o IND hoje lá, tá? Vamos tudo. Vamos tudo. Ah, obrigado. Olá, obrigado. Obrigada. Sim, senhor. Por uma nova ordem. Muitos países vão colocar pedras para ter esporte novamente. Eu acho que não é nosso carro. A gente não tem acesso a mercado, nada. Mas nós também incentivamos ali. É o único produto que o Brasil não é o que precisa. O Bécio, amanhã, que deve fechar, nós temos 2 milhões, nós temos 2 milhões, certamente, nós temos 2 milhões de hectares na linha do Mato Pinto, prontos e induzidos para a Embrapa, com variedades super produtivas para a gente tirar. Isso é de dinheiro. Uma última coisa. O dinheiro é um dia que volta, o financiamento, o que nós precisamos é baixar o juros. A agricultura, Minamareta, 9% de juros, é muito alto. O Banco do Brasil não está tudo em cobra. O Banco do Brasil não está tudo em cobra. Não é proibido nem público. Então, se for apertar o Rúper, ele é super liberal. Você apertar ele e falar, bota o juros embaixo. Não posso, senão, todos os privados, meus minoritários, me apertem. Aí o senhor fala assim, bota o juros no alto. Eu não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de brigar de faculdade. É um caso pronto. E a gente não está muito nesse caso. Já doutou com o BNR e a Caixa, que são nossos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada. Ele tem um liberal lá. Ele tem que vender essa porra logo. Apesar de todo o aumento de risco que passou a ver no céu, no agrado, o Banco do Brasil está expandindo bastante seus emprestos. E a agricultura, a ministra Tereza Cristina testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande. E nós estamos numa situação confortável, ministra. que, primeiro, porque em termos de liquidez, o público vê o Banco do Brasil como um porto seguro. Então, nós não estamos tendo problemas que outros bancos estão tendo, de preocupação com a liquidez do banco, com a rigidez do banco. E na nossa formação de resultados, as pessoas físicas não têm um papel preponderante dentro do Banco do Brasil. E nós temos a felicidade, nesse momento, de encontrar com folhas de pagamento de empresas públicas, das forças armadas, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura e do cidadão comum, que não participa de empresas públicas. Mas só confesso o seu sonho. Confesso o sonho. Confesso o seu sonho. Em relação à privatização... Em relação à privatização, eu acho que fica claro que, como a INDS cuidando do desenvolvimento, com a Caixa cuidando do fim da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um problema de privatização. Mas isso a gente pode fazer... Só se discute, só se falo isso em 23. A gente pode fazer um dia, um seminário, que eu possa estiver. O Banco do Brasil, no passado, teve muitos privilégios pelo fato de ser público. no acordo, né? As forças de pagamento vinham naturalmente do Banco do Brasil para a Caixa. A administração... A administração dos depósitos judiciais eram sempre do Banco do Brasil da Caixa. Hoje, isso tudo é processo de concorrência. Nós temos que pagar muito caro com esses antigos privilégios, que não são mais privilégios. que fica só o lado ruim de ser estatal, pesando no Banco do Brasil. Porque a gente não tem a mesma facilidade de contratação, a gente não tem a mesma facilidade de permissão de novos funcionários. E o que vai estar com diante? Tudo tem que se meter ao governo, o Tribunal de Contas cavando tudo. O Tribunal de Contas, hoje em dia, é uma usina de derrô. Se a gente faz alguma coisa, a gente vai dar dentro da cadeia. Se não faz, é processado por inação. Se não tomou as providências que tinha que ter tomado. Verou, não verou, não errou isso. Se ficar o tempo de queda, se correu para o ponto. Agora, se não tem que entender, eu queria fazer uma observação rápida sobre a área de medicina. Eu acompanho os números diariamente. Eu vejo que os óbitos, eles chegaram a diários, passaram de 200, durante alguns dias, 4, 5 dias, mais de 200 pessoas sendo mortas. De os 4, 5 dias para cá, esses óbitos caíram bastante, já não chegam mais na casa de 200. A minha sensação, de quem não é especialista do negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o famoso pico, que já acaba tanto com as preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. Agora, é que o senhor não viu o número que nós mostramos agora, mas isso é o que funciona. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão... Obrigado. 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 Obrigado.